Depois você vai no mercado e vai comprar meu leite, nem que seja amanhã. Eu? A avó. Eu vou comprar o seu leite molico. Vó tem que comprar meu leite molico. Vou tomar esse aqui que é do Nicholas, cortado. Porque o Diego tomou dele, né? Que que é isso? Yakult? É o Yakult.